Tudo beleza? Bom, gente, vamos dar continuidade aqui ao nosso assunto que a gente está falando, né? Sobre equilíbrio ácido-base do organismo e vamos falar do primeiro sistema de tamponamento do sangue, que é o sistema químico, tá? Aquele que tem ação rápida, imediata. Então é o seguinte, a gente sabe, né, que o sangue, ele é um tecido, como tá lá, ele se movimentando aqui bonito, ele é um tecido líquido, né? São células que estão imersas num meio líquido, meio aquoso, não de água, vai ser a molécula predominante, que vai servir como veículo aí para células, para as moléculas e tal. Esse plasma a gente vai ter diversas moléculas, né, imersas ali. E vamos ter moléculas que têm um papel importantíssimo para neutralizar eventuais ácidos ou bases que pintem na área, tá? E impedir que essas substâncias alterem o pH, né, interfiram no pH do sangue. A gente sabe que isso vai ser importante para manter a atividade das enzimas e o metabolismo funcionando tranquilo e as células trabalhando tudo bonitinho, fazendo seu papel no corpo da gente, né? Bom, então, como é que vai ser isso, gente? A gente vai ter um par de tampões químicos do sangue. Esse par, ele é formado por um ácido em uma base, tá? Então, a gente vai ter a base, vai ser o bicarbonato de sódio, a principal base, que está circulando presente no líquido plasmático, tá? Que é essa molécula que está aí, ó. Então, a gente vai ter o bicarbonato de sódio e o nosso ácido, né? Então, a base, o bicarbonato, ele vai segurar os ácidos, né? Como a gente viu, a reação da base é justamente impedir que o ácido deixe o meio muito ácido, porque a base remove os íons hidrogênio em excesso, tá? E o principal ácido que a gente vai ter é o ácido carbônico, tá, gente? Que é essa molécula que está representada aí. O ácido carbônico vai neutralizar as bases, tá? Já que ele é o ácido, né? A gente vai ter aquela reação ácido-base que a gente falou no vídeo anterior. Bom, então, vamos falar a respeito delas. Como é que elas atuam, né? Então, como é que vai ser a ação tamponante do bicarbonato de sódio, gente? Então, é o seguinte. Bicarbonato de sódio, ele vai entrar em ação, né? Pra impedir, pra neutralizar os ácidos, na verdade. Ou seja, impedir redução do pH, né? Então, se a gente tem muito hidrogênio, a gente sabe que o pH, ele tende a diminuir. Quanto mais forte é o ácido, mais hidrogênio, ele libera, tá? E aí, o bicarbonato de sódio que vai estar circulando no plasma, na hora que pintar um ácido, ele vai lá e neutraliza ele, tá? Tampona. Então, vamos fazer aqui uma reação só pra gente entender como é que isso funciona. Então, vamos usar aqueles mesmos exemplos que eu comentei com vocês no vídeo anterior, quando a gente falou a respeito do conceito ácido e base, tá? Então, vamos pegar aqui o exemplo do ácido clorídrico, que é um ácido forte, né? Ou seja, libera um monte de hidrogênio quando ele tá em meio aquoso lá. Ele dissocia e libera os hidrogênios. E isso vai deixando o pH cada vez menor, ou seja, mais ácido. E aí, o que que acontece? Esse ácido clorídrico, ele vai tá lá no sangue e ele não vai conseguir liberar esse monte de hidrogênio, quer dizer, ele vai começar a liberar, mas esses hidrogênios rapidamente serão sequestrados, vamos dizer assim, e eles não vão conseguir reduzir o pH. Uma coisa interessante, gente, um dado curioso que eu gosto de comentar, é que logo que a fisiologia foi sendo estudada lá nos primórdios, anos bem lá atrás, né? Principalmente na Europa, Inglaterra, Alemanha, né? Que se estudou França, que se estudavam mais naquela época, remoto assim, 1800, tá? Lá pra trás. Eles faziam, eles verificaram isso, né? Isso tá até no livro do Tratado de Fisiologia Médica do Gaito, que descreve isso, acho bem legal, que eles verificaram, eles descobriram esse sistema de tamponamento no sangue, fazendo experimentos onde eles administravam ácido clorídrico por via intravenosa em animais, em cobaias, né? Usavam naquela época, vocês sabem, muitos cães como cobaias. E eles viam que ia infundindo um monte de ácido clorídrico e o pH não mudava. Mal mudava, assim, muito pouco, sabe? Insignificante. Eles viram, opa, tem alguma coisa que segura esse ácido. Não é possível, porque se eu jogo ele num copo de água, o pH despenca rapidinho, né? Cai. E aí, a partir daí que eles começaram a ver que realmente existia um sistema de tamponamento. Então, quando esse ácido clorídrico entrava lá no sangue do animal, vão imaginar, por que esse pH não caía já que ele libera um monte de hidrogênio? Porque a gente vai ter lá o nosso bicarbonato de sódio circulando e aí ele vai agir em cima do ácido clorídrico e vai impedir que ele reduza o pH, porque a gente vai ter a formação de uma outra substância a partir dessa reação. Então, o ácido clorídrico, quando ele reage com o bicarbonato de sódio, gente, ele forma o ácido carbônico. É, mas não é ácido, também é, mas é um ácido fraco, ou seja, ele dissocia pouco, tá? Então, a gente vai ter aqui um par de tampões, ó, tá vendo? Atuando, um produzindo o outro, né? Quando reage. Então, aqui tá o hidrogênio, né? O ácido carbônico vai ser formado pelo hidrogênio do próprio bicarbonato de sódio, né? O HCO3, ó, saiu daqui, mais o hidrogênio lá do HCl. E aí esse, o pH, gente, o que determina ele é hidrogênio livre. Quando ele tá ligadinho assim, não. Aí você não vai ter essa interferência, tá? Quando ele tá ligadinho na molécula. E além do ácido carbônico, a gente vai ter a formação também do cloreto de sódio, tá? O Cl aqui do HCl junto com o sódio do bicarbonato de sódio, formando o sal cloreto de sódio. Né? Tá aqui, ó. Belezinha? Ó lá. Então, isso que eu comentei com vocês, tá? Essa junção aí das moléculas. E o ácido carbônico, né? O ácido carbônico, então, ele vai agir quando existe uma tendência de aumento de pH. Ou seja, quando tem alguma base circulando. E pode ser, por exemplo, um medicamento. Tem vários medicamentos que têm uma característica mais alcalina, por exemplo, medicamentos ansiolíticos, que induzem sono, sedativos, anestésicos, eles têm uma característica alcalina. E eles poderiam produzir aumento de pH. Eles não vão fazer isso porque a gente vai ter o ácido carbônico circulando, que vai impedir esse aumento. Então, vamos de novo fazer a reação utilizando aquelas moléculas que a gente já comentou. Então, vamos imaginar que tá rolando um hidróxido de sódio, quer dizer, uma base forte, né? Então, as bases fortes, elas dissociam e liberam, basicamente, hidroxilas, né? No meio. Bom, gente, aí, se a gente tem a base circulando, quem vai reagir com essa base é um ácido, né? Então, vai ser o ácido carbônico. É a hora dele entrar em ação. Então, essa reação do hidróxido de sódio com o ácido carbônico vai resultar na formação de quem? Do bicarbonato de sódio. Tá vendo? Por isso que a gente chama eles de par de tampões. E o bicarbonato de sódio é uma base? É uma base, mas é uma base fraca. Ou seja, ela dissocia pouco, tá? Então, não vai interferir muito no pH. Tá ok? Quanto mais hidroxila a gente tem, mais a gente aumenta esse pH. Bom, porque a gente vai remover os hidrogênios, né? Que vão virar água. Então, aqui, ó. Então, a gente vai ter o bicarbonato de sódio formado pelo sódio, que vai estar lá nessa molécula, no hidróxido de sódio, né? E também a gente vai ter a formação de uma molécula de água, né? Resultante aqui da hidroxila com o hidrogênio do ácido carbônico. Tá ok? Ó lá, vai estar lá. Belezinha? O tamponamento de um ácido produzido no metabolismo, tá? Que é o ácido lático, né? Que é produzido a partir do metabolismo anaeróbico, né? Ou seja, quando a gente não tem oxigênio presente. E também é produzido lá no metabolismo das hemácias que não tem mitocôndrias, né? Quer dizer, esse assunto é um assunto pra outros vídeos, que a gente pode até falar depois. Mas vamos ver como é que esse ácido lático teria produzido nas células, né? Principalmente hemácias. Por que que ele não consegue interferir no pH? Porque ele vai ser tamponado. Vai ser tamponado por quem, gente? Pela base, né? A gente tá falando de um ácido. Então, o ácido lático, tá aqui, ó. A molécula dele, tá? Então, o hidrogênio lactato, né? Ele vai reagir com o bicarbonato de sódio. Claro que é a base que vai segurar esse ácido pra não deixar ele fazer bagunça no pH. Não deixar ele acidificar o pH. Deixar menor. E aí, a gente vai ter a formação, de novo, lá do ácido carbônico, né? Então, a reação do bicarbonato de sódio com o ácido lático resulta em ácido carbônico. Lembrando, de novo, o ácido carbônico com ácido fraco dissocia pouco, ou seja, libera pouco o hidrogênio. Então, ele não tem grande poder de alterar o pH, tá? Diferente lá do ácido lático. Além do ácido carbônico, a gente também vai ter a formação aqui do lactato de sódio, tá? Então, o lactato continua, só que ao invés da gente ter um hidrogênio, esse hidrogênio é substituído por um sódio, né? O sódio proveniente aqui do bicarbonato de sódio, né? E aí, a gente vai ter uma substância com menos hidrogênio, quer dizer que não é mais um ácido, tá? Tá ok, gente? Então, era essa a ideia que eu queria passar pra vocês a respeito de tamponamento químico do sangue e a gente volta no próximo vídeo falando de sistema respiratório tamponando o sangue, como é que o sistema respiratório atua na regulação do pH. Belezinha? Então, a gente se vê!